Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo a gente vai cobrir tudo o que saiu hoje, tem coisa que eu não sei, tá? Eu vou ficar devendo pra vocês, porque nem a EA explicou direito. Então isso a gente deve atualizar pra vocês logo, logo, quando eu tiver certeza do que tá saindo. Hoje a gente teve três foots de graça por objetivo. O primeiro deles é o Thiago Jaló. Bom pra quem começou a jogar agora, bom pra quem já tá jogando há um tempo. O L1 é espetacular, mas é um cara bem interessante. Pra fazer ele, você tem que fazer gol em três partidas diferentes, Squad Battles, Vindicidade Profissional ou Rivals. Tem que dar cinco assistências com o L1, com pelo menos cinco defensores nos titulares. Tem que fazer cinco gols com jogadores da Ligue 1 em partidas do Squad Battles. E tem que dar assistência com jogador da Ligue 1 em sete vitórias diferentes do Squad Battles. Vocês vão conseguir o Thiago Jaló. Logo aqui abaixo a gente tem o Dupla Dinâmica do Futs 2. Onde a gente tem o Matheus Cunha de graça, que a gente tem que dar três assistentes de bola enfiado no amistoso Firula da Liga. Aqui a gente tem vitória do Metropolitano. Faça gol com jogadores brasileiros em quatro vitórias diferentes no amistoso Firula da Liga. Já já a gente vai dar uma olhada no que precisa lá da Liga. Faça 15 gols no Firula da Liga. E fazendo 15 gols no Firula da Liga, vocês vão ganhar o Renan Lodi, que, cara, é espetacular lateral, mano. Sério, tá de brincadeira. E aí tem finalizador. Faça gol com jogadores da Liga em três partidas diferentes no Firula da Liga. E o Renan Lodi nos titulares. E tem em jogue quatro partidas diferentes no amistoso Futs Alvi e Firula da Liga com o Lodi nos futs. Aí vocês vão ganhar o Matheus Cunha. Beleza. O modo Firula da Liga, rapaziada. Vocês vão precisar de no mínimo três clubes e jogadores da Liga no mínimo oito. Basicamente é isso que vocês vão precisar. Funciona fazer o gol e não tem limite de partidas nem nada do tipo. E a gente tem a Copa dos Futs do Brasil. Onde a cada partida que você vai vencendo, você vai tendo a recompensa. Vencendo 27 partidas, você vai receber uma escolha de jogador, um entre quatro. Mutante, Mutante Herói ou Tots 92 ou mais. Inclusive, na semana passada, para quem fez esse mesmo objetivo, quando pegou as 27 vitórias, recebeu um pack de ouro. A EA deve ver isso e entregar a recompensa correta em breve. A cada vitória que vocês vão conseguindo alavancar de nível, pegar a Player Picks e tudo mais. Inclusive, venceu 18, pega ali um pacote de Mutante, Tots FGS. Bem interessante. Na Copa dos Futs do Brasil, vocês vão precisar de exatamente 11 jogadores do Brasil. Vocês têm cinco partidas por dia para tentar. Hoje a gente recebeu o lote 2 de cartas, rapaziada. Não vou conseguir mostrar todos para vocês, mas são 150 cartas. Eu vou postar lá no Instagram todas essas 150 cartas que estão disponíveis em pacotes, para que você possa ver. E aí o que aconteceu foi o seguinte. A gente teve algumas cartas do lote 1 que ficaram, e a gente teve algumas novas acrescentadas que estão saindo agora em pacotes. Hoje tivemos três DMAs, mas antes de olhar esses três DMAs, eu quero olhar um pouquinho desses três jogadores que chegaram de forma gratuita aqui para a gente. O primeiro deles é o Matheus Cunha, que para mim esse é um cara espetacular. O cara é veloz, tem chute bom, físico bom, drible muito bom. Talvez ele possa ser pesado, mas se bem que o body type é lean, né? Eu acho que é de boa, mano. É um cara interessante. 1,83m, 5 de skill 4 perna ruim, de graça, né? Está de brincadeira. Olha essa carta, mano. Está de brincadeira. Que carta maravilhosa. Você pode utilizar atirador aqui, ó. Dá mais finalização, mais físico e mais passe. Ou finalizador. Vai 99, 99 aqui praticamente de chute. Cara, espetacular de forma gratuita. Tem que fazer para quem encaixar no time. A gente tem o Renan Lodge também, que é assim, espetacular para quem está precisando de um lateral da La Liga. Para mim é até talvez o melhor. Entre os melhores eu sei que ele está. De origem, eu acho que ele é até o melhor. A gente tem o Marcelo lá, que é de 5 de skill. Mas esse cara é muito bom com 4 de skill, 4 de perna. Rui, ágil, né? Não tem a finalização, mas tem um passe legal, defesa boa, velocidade boa. Vocês podem utilizar o âncora aqui. Olha o que vira essa carta, mano. Está de brincadeira? Um cara desse aqui de graça, ele é obrigação fazer, mano. É muito boa a carta. E a gente tem o Djaloy também, que pode ser o link dos sonhos quando sair, se sair o DME ou o Renato Sainz aqui na parada. Zagueirão muito bom também. Olha só ele de âncora aí o que vira. Ele não é espetacular, tá? Mas é um cara muito bom. Baseado no que a gente sabia no que era esse 85 quando saiu. Então, está aí também de graça. Aí, agora sim, vamos para os DMEs, rapaziada. A gente teve o Rafinha, que foi um dos vencedores. O outro vencedor é o Pato, então deve chegar em breve. Vou mostrar para vocês a resolução dele. Está saindo 236. A gente teve o Player Pick de Campanha do Brasil, que não está especificado no que pode chegar. Eu acho que você fazendo esse DME, você recebe um Player Pick de um entre três jogadores brasileiros que estão disponíveis no lote 2. Eu acho que é isso, mas eu ainda não consigo confirmar com 100% de certeza para vocês. E aqui a gente tem um Futs Player Pick, que pode vir qualquer jogador do lote 2. DME do Rafinha são dois elencos. Um do Brasil, que vai te dar um prêmio variado, e um da Ligue 1, que vai te dar um prime variado. Está na tela para vocês os DMEs. Pode ser que aconteça a oscilação no valor. Vocês vão precisar de brasileiro. Um informe autótico, classificação geral 84. Essa é a mais barata, entre 121 e 119 mil. E a gente tem a classificação geral 85, que está saindo mais ou menos entre 107 e 127 mil coins, tá rapaziada? Então o DME desse cara está saindo mais ou menos 237 mil coins. Para mim é uma cartinha bem interessante. Não é um cara que você vai falar assim, peraí, ele é muito fora do normal. Mas para um segundo volante, eu confesso que é um cara bem interessante, que me dá uma esperança de render bem. É um cara que de especialidades, ele tem o chute, trivela e o drible. Ele é 5 de skill, 4 de perna ruim. Ele é alto no ataque, alto na defesa e é magro. Até agora tudo de bom para um segundo volante. Velocidade boa, finalização legal, passe bom, ágil pra caramba. Pega um pouquinho na reação, defensivamente é bom tirando a cabeçada e o carrinho. E o físico bom também. Eu acho que é um cara bem interessante. Se eu fizesse, provavelmente eu iria de âncora para dar mais velocidade, mais defesa e físico para ser um segundo volante. Ou se você já achar que está legal de defesa, talvez um falcão, né? Vai dar mais velocidade, mais finalização e mais físico. Eu acho que é um cara legal. Inclusive, estou pensando seriamente em fazer para o meu time para colocar no lugar do Enkunku por ser 5 de skill. Eu acho que tem uma boa probabilidade de ser bem usável. Para mim, é um cara que vale a pena fazer. Está na tela do DME Player Pick de campanha do Brasil. Vocês vão precisar de um Informe ou Tots, que é a classificação geral, 84. Essa é a mais barata entre 70 e 80 mil coins. E é aquilo que eu falei para vocês. Eu acho que nesse DME a gente pode tirar qualquer jogador brasileiro que está no lote 2. Então, a gente abaixando aqui, quem que a gente tem de brasileiro aqui? Até o Neymar, Tots. A gente tem aqui o Vini Jr., Tots também. Eu acho que tem o Militão. Eu acho que a gente pode tirar qualquer jogador brasileiro que está disponível nesse time 2. Tem Daniel Alves. Eu acho que é isso, rapaziada. Mas eu vou confirmar para vocês e vou fazer um post lá no Instagram mostrando todas as opções que a gente tem para tirar. A gente tem também o Futs Player Pick, que é uma classificação geral, 85. A química é 70. Essa é a mais barata entre 70 e 100 mil coins. Esse aqui você pode tirar qualquer jogador do lote 2. Mas são 150 jogadores. Esse aqui eu não sei se eu animaria muito a fazer, não. Aí é isso. Talvez focar mais o do Brasil mesmo. Ambos são repetíveis de forma ilimitada. Vocês podem fazer enquanto você tiver forragem, enquanto você continuar tendo vontade de fazer, você pode fazer esses DMEs, tá? Mercadão de hoje, rapaziada. A gente teve novos jogadores em pacotes, mas a gente também teve novos DMEs repetíveis de forma infinita. Então isso normalmente gera uma alta no mercado, tá? Então o mercado deve ficar em alta por um tempo e provavelmente amanhã, domingo, deve começar a dar uma caidinha. Então o vídeo ultimo hoje para vocês era esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam do time 2. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma